Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Você fez Anos Dourados, você fez o Pedro de Roda de Fogo e os trabalhos foram se suceder. Antes da televisão, pelo que eu vi aqui, o cinema surgiu antes da televisão. Desculpa, passou um helicóptero aqui. Não consegui ouvir esse final. O que você falou? Antes da televisão, pelo que eu estudei aqui, o cinema surgiu antes, um pouquinho antes. Deixa eu conferir aqui. Foi com urubus e papagaios. Eu quero saber de você duas coisas. Como é que foi? Martelo de prata eu tenho antes de urubus e papagaios. Oi? Martelo de prata. Antes de urubus e papagaios, eu tenho martelo de prata. Martelo de prata? É? Não? Não. Isso é um curta? É o quê? Não aparece aqui. Aparece martelo de prata e urubus e papagaios no mesmo ano, 85. Meu Deus! Será que eu deletei isso da memória? É um longa isso? Não fala se é longa ou se é curta. Pode estar errado também, Filipe. Não, porque longa eu não fiz. Eu não me lembro desse título. Sinceramente, eu não me lembro. Eu acho que está errado isso. Talvez eu quero saber. Só que foi um curta. Uma participação pequena, talvez. Mas é difícil, cara. Eu me esquecer de alguma coisa que eu fiz, porque eu anotei. Claro que eu esqueço, mas, a partir do momento que a pessoa fala, eu vou estar... Vem na minha memória. Urubus e papagaios foi o primeiro filme que eu fiz com a direção do José Jufli. E teve uma turma muito bacana fazendo filme. Cláudia Gimenez, Estela Freitas, Nelson Dantas, Dora Peregrino, Janser Marreto, Carlos Loeffer, Kiki Dias, Anselmo Vasconcelos, Roberto Bontempo. Foi uma turma. Esse filme foi uma diversão mesmo. A gente ficou hospedado em Bananal e era um hotel que ficou inteiro para a gente. Então, a cada hora chegava alguém. O José Jufli reunia um elenco de comediantes, de atores. A gente estava começando. Eu, Kiki, Carlos Loeffer e Janser Barreto eram uma turminha. Foi convidado? Foi convite? Foi convite? Não, foi teste. E você, que era um ator egresso do teatro, que fez toda a sua formação, acadêmica, em teatro. E tinha o cinema, como vislumbrar o cinema. Como é que foi? Você estranhou a linguagem? Cara, não estranhei, porque a minha maneira de fazer teatro era um pouco cinematográfica já, sabe? Eu acho que eu tinha na atuação muito do que eu via. Os atores que eu gostava, que era o Marlon Brando, que, para mim, foi o maior de todos no cinema, o Al Pacino, o Robert De Niro, o Marcelo Mastroianni, Gerard Depardieu, Jean-Marie Volonté, Vitório Gassman. O Gassman até tinha uma coisa mais teatral, um pouco, mas esses atores todos, apesar de todos terem feito teatro, acho que talvez o Marcelo Mastroianni não, mas tinha uma coisa, uma representação muito cinematográfica já a eles. E acho que, claro, eles foram uma influência muito grande para mim. E aí, quando eu estreei no Urubuz e Papagaios, eu tinha feito teste. De alguma forma, aquilo de tanto ver, de tanto observar, e a minha maneira de atuar, que nunca foi uma coisa muito externa, estereotipada, eu sempre interiorizei muito os personagens. Então, ali, acho que foi o começo dessa linguagem de câmera. e tanto Os Anos Dourados também. Eu fiz teste para o Marcos. E eu fiz a série e era um personagem que tinha uma representação intimista também. Eu estava com 26 anos e eu fazia o papel de um cara de 16. Então, tinha uma composição ali de uma adolescente, mas nunca foi estereotipada. Eu tinha muito... Assim, muito medo, posso falar, de ficar falso, de soar falso. Então, sempre a verdade sempre foi uma coisa que eu busquei na interpretação. Agora, tem uma coisa, Felipe, que a televisão traz, que é que você está preparado. por mais notoriedade que você tenha no teatro, por mais que você seja respeitado fazendo a ser um ator de cinema, a televisão te tira do anonimato. Não há mais sucessos como foram Os Anos Dourados, como foi Roda de Fogo e, na sequência, as coisas que você fez. Como é que foi para um menino de vinte e poucos anos, um rapaz de vinte e poucos anos, de repente, da noite para o dia, um personagem importante como protagonista de uma série de sucesso, um personagem importante numa novela das oito ao lado do Tarcísio Meira. De repente, você deixou de ser anônimo, passou a ser celebridade, passou a ser uma pessoa pública. Primeiro, você sentiu esse impacto e como é que foi para você? É interessante falar isso, porque eu não fiz escola para fama. Eu sempre estudei muito a arte de representar. Representar, para mim, sempre foi mais importante. Tem uma frase do Stanislavski, que diz, primeiro, ame a arte em você e não você na arte. Então, isso quer dizer o quê? A arte em você quer dizer é a tua sensibilidade, a tua visão, a tua maneira de traduzir o que são os personagens, o que é a vida. E a outra coisa, que é justamente a fama. Você na arte. Você na arte, você se coloca acima dela e se coloca numa coisa egóica e narcísica que não me atrai. E eu, justamente, nunca me preparei para isso e eu tive isso de uma forma muito extremada. Eu era um ator que ninguém conhecia, a não ser um mínimo público de teatro, que talvez assistisse assistir-se os meus trabalhos ou que, por acaso, esse ator fez aquela outra peça. Mas não era nada. E, da noite para o dia, eu fiquei conhecido no Brasil inteiro. Muito jovem. Os Anos Dourados é a série, isso aí você pode pesquisar, mas eu tenho certeza do que eu estou falando, mas é a série de maior sucesso na história da televisão brasileira. Vou pôr a blusa aqui. Não tem... Está frio aí? Muito frio. Desculpa, pode falar. Nada. Não. Os Anos Dourados, até hoje, é a série de mais sucesso na televisão brasileira. Extraordinária, não é? Não digo que seja a melhor, mas ela está entre as melhores, mas é, sem dúvida, a de maior sucesso durante muitos anos. Várias gerações assistiram Os Anos Dourados. Não foi só na época que passou. Ela foi revista, reprisada, está agora no Globoplay, foi lançada no Globoplay agora. Talvez ele esteja enganado. Anos Rebeldes só existiu porque houve antes Anos Dourados, não é isso? Com certeza. Com certeza. Fez muito sucesso, mas não é o mesmo sucesso dos Anos Dourados. E eu acho que tem uma razão assim, primeiro, a qualidade do texto do Gilberto Braga, a qualidade da direção do Roberto Talman, os atores todos, mas, principalmente, a história do Gilberto, como ele abordou os anos 50, e falando de amor, o amor entre duas pessoas, o amor entre dois adolescentes, claro, baseado, inspirado, livremente, é no Romeu e Julieta, que são dois jovens que se apaixonam e tem um impedimento deles ficarem juntos. O Romeu e Julieta é uma família que está em guerra com a outra constantemente, são inimigos. E o Romeu e a Julieta fazem parte de famílias opostas e tem um amor proibido. Os Anos Dourados é a mesma coisa. Os Anos Dourados, a família da Lurdinha é uma família de classe média alta, com valores ultraconservadores, e a minha família é uma família de classe média baixa, separados, disquitados, na época era disquitado, separado, e todo um histórico de proibição dos dois personagens de se encontrarem. Então, Os Anos Dourados, além de toda a qualidade da produção, do texto, é um tema universal e atemporal. Então, essa coisa da fama... E é importante. Quero te falar... Pode falar. Quero te falar da fama, você vai entender. Bom, aí tem essa coisa do assédio do público. Eu quero saber como você lidou com isso, porque você disse que não estava preparado. Tem a exposição... Só um minutinho. Eu estou fazendo uma entrevista aqui. Oi. Tem o assédio do público. Tem a imprensa, que acaba sendo um pouco invasiva. Tanto que... Se você não quiser falar, você me pede, a gente para de falar. No auge da fama, você teve alguns problemas pessoais que foram expostos pela imprensa de forma até cansativa. E houve um afastamento. Você se afastou. A pergunta que eu quero te fazer. Como é que você lidou com o público? Como é que você lidou com a imprensa? E se esse afastamento, para você cuidar dos problemas particulares, foi voluntário ou os problemas é que acabaram te afastando? e o recomeço? Queria que você tivesse apanhar com a sua resposta. Se você quiser falar, claro. Não, não. Não tem o menor problema. Foi como eu falei. Eu não fiz escola para a fama. Eu não fiz. Eu aprendi no tapa. Eu era um ator não conhecido, que da noite para o dia ficou conhecido, muito conhecido, no Brasil inteiro. Então, é lógico que a fama me incomodou. Eu até pensei que vou ter que ficar fazendo... Eu via nas bancas artistas fazendo fotografia para a capa de revista e eu olhava e falava assim, isso antes dos anos do ar. Falei, caramba, acho que vou ter que passar por isso. E eu olhava aqueles sorrisos meio falsos, sabe? e reportagens fúteis e falando muito de vida pessoal e futríaco, não sei o quê. E eu achava aquilo... Era uma coisa que eu falava, caramba, vou ter que conviver com isso. Mas eu não tinha a dimensão de viver com isso, do que era viver com isso. Eu tenho um caso que eu gosto de contar, que a primeira vez que eu fui à praia, quando os Anos Dourados tinham estreado e eu tinha ficado muito famoso, e eu fui à praia. Eu morava em Ipanema com meu pai e eu fui à praia em Ipanema, que é um público mais sofisticado, tudo. Eu não me lembro que dia que era, mas acho que era um sábado, um domingo, e a praia estava cheia e eu fui, mergulhei na água. e eu tinha mania de, quando eu chegava na praia, eu não ia com nada, calção, calção só, e sandália, não usava nem sandália. O meu hábito sempre foi na vida entrar, chegar na praia e andando, 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 até, pum, cair no mar. E foi o que eu fiz. Quando eu saí da água, tinha umas 15 meninas, assim, paradas, e aí elas falaram, é ele, é ele, uá! Aí, cara, eu olhei aquela coisa e eu não sabia o que se fazer e eu voltei correndo e mergulhei na água e saí nadando e fui sair lá embaixo, entendeu? Mas, assim, não foi por desfeita com elas, foi porque eu não sabia como reagir. Eu nunca tinha vivido aquilo. e depois eu achei até engraçado e tudo. Mas, assim, as matérias eram sempre calcadas na minha fama. A primeira, eu fiz uma entrevista grande com uma repórter para a revista de domingo do Jornal do Brasil. e aí eu falei de tudo, da minha formação, tudo, e falei da minha vida, que eu passei adolescência na praia, que eu jogava bola, que eu pegava onda, e aí a reportagem saiu assim, um garoto de sorte, vindo da praia, não sei o que, não sei o que, cai direto nas novelas. E aquilo ali me deu um incômodo, sabe? e eu encontrei com ela, porque antigamente a Globo, você entrava na Globo, no Jardim Botânico, você passava a catraca e tinha um corredor todo da imprensa, parecia um corredor polonês, a gente era muito exposto. Uma coisa, assim, absurda, até você pensar nos dias de hoje, você entra na Globo, você entrou ali, acabou, é o teu local de trabalho, um jornalista vai lá, tem que ter autorização. Antigamente, o cara com um crachá entrava ali e ficava. E eu me lembro de eu falar com ela, cara, mas eu te falei tanta coisa da minha formação, da luta que eu tive para chegar e passar num teste para a Globo, fazer assim, você faz uma matéria dessa. E eu também não tinha experiência, que eu não devia ter falado com ela, eu devia ter seguido reto, mas eu fiquei tão indignado e aí talvez eu não sei se eu criei uma antipatia, entendeu? Alguma coisa, porque eu fui chamar a atenção dela, pela matéria que ela colocou. Talvez outro ator estivesse feliz da vida de ter sido capa da revista de Domingo, mas para mim eu não gostei de ter sido retratado daquela forma, porque eu sabia toda a dificuldade que eu passei, porque eu deixei de trabalhar em furnos, eu deixei de ganhar uma bela grana, eu poderia ter me ido para um alto escalão lá, eu tinha uma barita, uma peixada, como se falava, e eu optei por ser ator. então aquilo ali, a fama, a matéria, capa de revista, capa de jornal, aquilo veio para mim, eu nunca vei nada. E eu acho que fui ingênuo de tentar querer mostrar a minha formação e querer defender, entendeu? Quando eu tinha que entrar no esquema e ficar relax com isso e fazer meu trabalho. Se eu fosse fazer alguma coisa diferente hoje, eu não mudaria as minhas escolhas profissionais, eu mudaria talvez a maneira como eu lidei com a fama, que não foi sadia, eu não tinha a menor experiência, como eu te falei, eu não fiz faculdade para a fama, eu não fiz faculdade para ser celebridade. E aí o que aconteceu? Para piorar as coisas, eu fiz a mandala, que eu era o protagonista e a Vera era a outra, a mulher protagonista e a gente se conheceu durante a novela, a gente se apaixonou, mas eu não era um figurante, um ator que estava fazendo uma participaçãozinha e conheceu a protagonista, não, eu era o protagonista, a gente estava ali numa situação de igualdade, comparando fama, claro que a Vera já era uma atriz há muitos anos, famosa, era um símbolo, e a gente se apaixonou e tivemos uma relação tumultuada, no início não, mas eu acho que aí eu entro um pouco na maldade assim, sabe, da imprensa, do lado que não é toda imprensa, claro, mas tem um lado da fofoca, da intriga, que quer saber o que não está bom, o que não é, onde é que pode criar uma manchete e atrair público. o que eu acho, eu assim, lá atrás, eu fui cancelado, antes do cancelamento, eu fui cancelado, e assim, acabou que eu fiquei, eu tive problema com droga, com bebida, isso, não escondi de ninguém, entrei em recuperação, e a hoje, eu estou, esse ano, eu vou fazer 26 anos de recuperação, então, é uma vida, né, e o que que eu fiz quando, quando eu saí da televisão, eu fui cancelado também pela, pela classe artística, né, de uma certa maneira, e aí, cara, eu voltei para o teatro, onde eu comecei, a minha origem, eu, eu, eu fiz uma peça, primeiro, quando ninguém me chamava, chamava para nada, eu, eu, peguei e montei a cantora careca, do, do Ionesco, e foi um trabalho, eu já tinha dirigido uma peça, inclusive, eu, eu, eu chamei a Rafaela, filha da Vera, ela estreou comigo no teatro, eu me lembro que o Gabriel estava nascendo, até, ele foi durante, foi um período super bacana, mas eu já estava meio, sabe, a televisão já não estava dando espaço para mim, e aí, cara, quando eu me separei da Vera, entrei em recuperação, e montei a cantora careca, que eu produzi e dirigir, e foi um espetáculo que aí eu conheci a Bisa Viana, que era figurinista, eu convitei ela, que a gente já tinha trabalhado junto com o Damião, ela era uma pessoa que adorava o Damião, o Damião já tinha falecido, e a gente, eu chamei ela para fazer o figurino e o cenário, e aí a gente, ela me indicou para trabalhar com o Aderbal Freire Filho, e eu fiz uma peça com o Pedro Paulo Rangel, que eu era filho dele, que é um grande ator, de teatro, de teatro, que também é fantástico, né, PP, e, cara, e ali, na própria recuperação, o Denis Carvalho, que era meu amigo, que eu fiz A Roda de Fogo, que foi direção dele e outras novelas, ele me chamou para fazer, ele me indicou para fazer, como era o nome do seriado, com a Malu Mader, aquela, a Justiceira, a gente chamava isso, e aí o Daniel Filho falou, pô, que legal, o Felipe está se recuperando, pô, que bacana, e aí me indicou para fazer um episódio com o Zé Alvarenga, e foi um episódio, assim, que eu guardo, como, assim, uma experiência fantástica que eu tive. Viagem ao inferno. Ah? Viagem ao inferno. Eu não me lembrava do título. Antônio. Antônio, é? É. Ah, era Antônio, não é? O teu personagem era Antônio. Que bacana. E aí, cara, dali foram surgindo outros trabalhos, claro que, acho que a Globo viu ali que eu estava em recuperação, que eu estava bem, e dali eu fui retomando a minha profissão de novo, a minha vida, enfim. E, cara, hoje em dia, não se fala da minha vida profissional. É, profissional. Também não. Fala quando a gente está, por exemplo, lançou Anos Dourados, aí me procuraram para fazer umas entrevistas, mas eu não sou mais aquela coisa midiática que durante uma época eu fui. E aí, Anos Dourados, 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 Obrigado.